O Ministro de Justiça submete a uma narrativa ao Presidente da República, a sua grande reação do indulto. E a sexta-feira, a conferência da imprensa, o Ministro de Justiça, Tiago Amral Sarmento, o Ministro de Justiça submete a uma lista de prisioneiros de Sirenebe com a atuação do indulto do Presidente da República e a âmbito de comemoração da proclamação de independência para o desenvolvimento de Sirenebe. O governante informa o processo do Ministro de Justiça que o Ministro de Justiça se tornou com o Fulanzunho. O Ministro de Justiça e a Direção Nacional do Serviço de Prisão hala o levantamento da prisão no Becora, glenu no suai. O Ministro de Justiça apresenta a Presidente da República a mutua que emanam em Hatnulu, composto do cidador manetolunulo resenuado, feto na rua. A lista de prisioneiros Hatnulu que o Ministro de Justiça submete a Presidente da República vai cometer crime homicídio, violação sexual, armas brancas, não ofensas integridade física. A lei não exige. Os requisitos, caso de Sirenebe, eles vão representar para depois for indulto na comutação de penas. Então, a lei, quando for indulto na comutação de penas, prevê que se for indulto na comutação de penas, se for indulto na comutação de penas. Então, quando o Ministro de Justiça apresenta, eles vão apresentar a mutua que emanam em Hatnulu. Em Hatnulu Nené, eles vão apresentar a mutua que emanam em Hatnulu resenuado, dado o feto na rua. Caso, maioria homicídio, violação sexual, armas brancas, ofensas integradas físicas, não se recertam. A proponente, o diretor, estabelecimento de prisão em Becora, na Inhito, proponente, o diretor, prisão em Gleno, Hamuto Sanolo Resenida, proponente, o diretor, prisão em Soei, Hamuto Kemanangida, proponente o diretor, o diretor de Israel住 as A science de 하나, eles vão apresentar, proponente o diretor em Becora, propriamente o diretor de Israel住 as A bagunça, proponente o diretor das R티 Side, Hamuto Kemanangida, então, simplesmente, o ministro gentil Esse processo é o que você está fazendo. no loron proclamação independência e loronronulo ressinuá-lo, fulano novembro. Ilario Guzmão, Zayme dos Santos, Gêmen.